A chegada do mês de junho é sinal de muita festa, com danças e comidas típicas. As comunidades se preparam para enfeitar as ruas e os pares começam a ensaiar os primeiros passos da quadrilha. A festa junina é uma tradição em todo o país. Em Muriaé, o bairro Santa Terezinha se destaca nesse quesito. Há décadas que os moradores celebram essa festa. Porém, em 1991, a Shirley decidiu investir nessa área, quando criou o grupo folclórico Santa Terezinha. Então, de início, a gente fez uma reunião com as pessoas que faziam quadrilha nas suas ruas. Então, o pessoal não agradou muito da ideia de uniformizar. E aí, a diretora do Centro Social, na época, que era a senhora Nise, ela me apoiou inteiramente. Falou, então, vamos fazer, eu acho legal esse negócio de uniformizar. Aí a gente fez muito simples e tal. Depois de, uns quatro anos depois, a gente sentiu necessidade de arrumar melhor a quadrilha e fazer com que o grupo se tornasse profissional, tanto na preservação da cultura, quanto na preservação do jovem. Atualmente, o grupo é formado por mais de 50 pessoas e envolve toda a comunidade. Além dos 23 pares de bailarinos, os moradores também participam do trabalho. Todos os figurinos são confeccionados pelas costureiras do bairro, que com o maior carinho cuidam de cada detalhe. Segundo Shirley, o objetivo inicial do projeto era organizar e estruturar os grupos de dança do bairro para as apresentações e incentivar o envolvimento da comunidade com a cultura. Porém, o empenho das pessoas permitiu resultados maiores e melhores. De início, a gente tinha a intenção de preservar a cultura. Mas mais tarde, três ou quatro anos depois, a gente viu a necessidade de começar a cuidar dos jovens. Então, assim, trazendo eles para um convívio social, assim, onde a gente fala que o Grupo Folkologa de Santa Terezinha é família. Hoje a gente fala isso, porque a gente realmente virou família, porque os meninos vêm e se sentem em casa. Três meses antes das festividades e competições começarem, os ensaios do grupo já estão a todo vapor na creche do bairro, para, quem sabe, trazer mais um prêmio para a cidade. A gente já ganhou concursos em Juiz de Fora, a gente já ganhou em Santos Dumont, Lima Duarte. Então, assim, agora esse ano nós somos convidados para a Ré de Belô, né, pela Confederação Mineira de Quadrilhas. E a gente está muito feliz com esse convite e está só aguardando, né, fechar a data, porque a nossa agenda hoje, ela já está com 16 apresentações marcadas. Há três anos, Iago entrou para o grupo e com o pé direito. Em tão pouco tempo, foi campeão por duas vezes nas competições de quadrilha e nas apresentações de festa junina. A Chile nunca tinha sido campeã, né, dos torneios. E a gente entrar e ser campeão pela primeira vez, no ano seguinte, fomos bicampeão, é muito gratificante. Pâmela também está animada com os ensaios. Quando tem, assim, a hora do ensaio, eu paro tudo que faço e venho correndo para cá. E é animação, 24 horas aqui. Os prêmios são um motivo a mais de comemoração para o integrante Valbert, que em 2012 se tornou coreógrafo do grupo, que nesse ano foi campeão nas competições de Juiz de Fora e de Santos Dumont. Mas segundo ele, o maior incentivo é o relacionamento e o apoio do grupo. O amor que eu tenho pela dança só vai crescendo, só vai cativando mais e mais. Porque isso, para mim, é uma família. O Grupo Folclórico é uma grande família. Aqui a gente abraça todo mundo que chega, independente do que a pessoa faz. Aqui a gente abraça todo mundo. E isso é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Sempre. Aqui a gente abraça todo mundo. Obrigado.